Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o profissional da CG Flores e na hora de hoje eu vou ensinar a fazer pinturas com produtos naturais como o Urucum. Aproveita a oportunidade e agora mesmo vamos para nossa aula mais uma novidade para vocês. Agora nós vamos preparar a nossa tinta, olha só, a nossa tinta natural com o produto Urucum, olha só que maravilha. O Urucum você sabe que tem em todo lugar no Brasil, isso tem as plantações e tem o pessoal também que fabrica, que pisa, mói e faz esse pózinho maravilhoso aqui para fazer pinturas magníficas. Olha aí, essa pintura é um show de bola, ela não sai. Vocês sabem que nós temos aqui no nosso canal já receita com produtos naturais, com o açafrão, por exemplo, com a espirulina, com a clorela e também com o hibisco. Mas agora eu estou trazendo essa novidade, olha aí, é um espetáculo e nós vamos fazer muitas misturas de cores durante as nossas aulas aqui no nosso canal. Então aproveita a oportunidade, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e você já vai poder assistir as nossas aulas semanais. Aulas magníficas, novidade em pintura. Gente, aproveita. Vou mostrar para vocês aqui a nossa frutinha, a planta, é claro, a plantação do Urucum. Aqui ela nasce, esse caixinho lindo, que é a fruta. Eu digo a fruta porque dentro tem a semente, não é isso? Dá uma olhadinha aqui, ela se abre sozinha, secou e se abriu. Então a gente tira o pessoal na roça, tira esses carocinho, pisa o mói e faz o pozinho maravilhoso para fazer pinturas de flores. Gente, belíssima! Você vai se apaixonar por esses tons magníficos. E eu trago de primeira mão para vocês. Então, como eu estou realizando cursos presenciais em vários interiores, pessoas perguntam, professor, eu não tenho tinta e a tinta de tecido está clara. O que é que eu posso usar? E aí eu estou orientando, trazendo essa novidade. Você não precisa comprar tinta. Pega o açafrão, pega o Urucum, prepara as tintas e fica no laranja com o amarelo. Lindíssimo! Você vai se apaixonar! Então eu vou trabalhar agora somente com o Urucum para vocês perceberem que cores magníficas ele vai trazer para nossas florzinhas lindas, tá bom? Então está aqui, aqui está o pacotinho, eu comprei essa quantidade e vou preparar a tinta agora para vocês. Preparar a tinta do Urucum, gente, olha que show de bola. Então aqui eu vou pegar um copo de 200 ml, copinho de 200 ml, então a gente pega o etanol, eu uso o etanol, o álcool está aqui, o etanol, álcool de posto. Ah, mas eu posso usar, professor, o álcool 70? Não, 70 não. Se você for comprar no comércio, no supermercado, compra o álcool 90 e aí usa. Mas ele é um pouco caro, né gente? É melhor usar o etanol, tá bom? Então eu venho aqui, ó, pego aqui e coloco 200 ml. Claro que é uma receitinha mínima, você pode fazer uma receita com mais quantidade. Então aqui eu coloco 200 ml, certo? Vou colocar só 200 ml. Ah, professor, mas eu posso duplicar? Pode duplicar a receita se você quiser. Claro que você pode fazer isso, mas eu vou preparar somente 200 ml, certo? É só para a gente fazer uma espinturinha rápida aqui e aí a gente já vai partir para essa parte aqui. Então agora nós vamos pegar aqui, tirar o copinho de lá, você já vira a medida, não é isso? Vou abrir aqui um pacotinho do pó do urucu, certo? Vou abrir aqui. Isso aqui você acha, isso aqui bota em comida, vocês sabem disso, dá coloração nos alimentos, certo? E é show de bola. Vou mostrar para vocês agora aqui, ó. Vou botar 6 colherzinhas, ó, de chá, colherzinha de chá aqui dentro, ó. Pronto, tá bom, tá bom. Derramou um pouquinho aqui, mas não tem nada não. Vamos ver um pouquinho assim mesmo, desastrado. Mas, ó, pronto, coloquei o pozinho aqui, ó, tá aqui o pozinho. Vocês estão vendo aqui, ó, já vou mexer nele, já vai ficando amarelinho, ó. Ah, professor, e esse pozinho que fica embaixo? Ah, você deixa ele de molho, depois você vai escoar, botar na garrafa pet, tá certo? Colocou na garrafa pet, pronto. Fica um show de bola. Olha só. Gente, vai ficar super forte. Ah, professor, eu quero mais fraquinho um pouco. Então você vai, coloca mais álcool, né? Pode colocar mais uma porçãozinha de álcool. O açafrão eu coloquei 5 colheres. A receita do açafrão está aqui no nosso canal. Mas esse eu vou colocar 6. E vou pôr mais um pouquinho de álcool. Porque eu estou achando muito, muito escuro. Eu quero clarear ele mais um pouquinho. Então a gente vai colocar mais um pouquinho aqui. Coloca mais um pouquinho, tá bom? Pronto. Só essa porçãozinha aqui para... Pronto, já está no ponto. Agora a gente vem, mexe e vamos fazer a nossa pintura. Aqui eu faço essa pintura misturando com todas as outras cores de tinta de tecido. Misturando como? Cada uma preparada. Eu jogo no urucu aqui, na tinta do urucu. Ou corante, né? Tem gente que chama corante. E aí a gente faz o quê? A gente vai misturando com outros tons de tinta. Não pergulho nenhuma e coloca na outra. Essas aurinhas vocês vão ver aqui junto comigo. Tá ok? Pronto. Aqui já está na cozinha que eu desejo. Arnaldo, mas eu não tenho... Eu moro na zona urbana e eu não tenho pé de urucu lá em casa para tirar as sementinhas e pisar. O que é que eu faço? Eu posso usar o corante? Pode. Você vai preparar a mesma receita que eu estou fazendo aqui. Bota as cinco ou seis colherzinhas de chá. Coloca 200 ml ou 250 ml de álcool. E aí você vem com a tinta laranja de tecido e joga dentro. E mistura. E fica um espetáculo. Não larga mais. Agora, se tiver um puro é melhor. Porque o puro não vai largar mais do EVA. Tá bom? Pronto. Aqui já está no ponto. Está no jeito. Eu vou colocar a colherzinha aqui. Eu botei uma cerâmica aqui para justamente se sujar ficar do jeito aqui para a gente. Vou colocar a luva aqui agora. Não é isso? Eu vou colocar a luva. Vou colocar a luva. E aí vocês vão ver. Porque é claro, eu não vou sujar minhas mãos, né gente? Eu não vou sujar as mãos. Você bota uma luvinha. Principalmente as mulheres que pintam as unhas bem bonitas. Se sujar é sério. Tem que lavar uma trouxa de roupa, né gente? Para poder sair da mão. Porque o urucum é sério. Ele tem um óleo nas sementes que ele dá uma fixada 100% na mão. Ou então qualquer coisa que pegar. Numa roupa nem se fala, né? Então aqui eu vou botar a luvinha. Colocamos a luva aqui, ó. Está um pouquinho suja já é de uso. Então a gente vem agora e vamos fazer nossa pintura. Vou usar primeiro. Vocês dão uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho o branco. Vou pintar o pacote inteiro. Aqui é como eu pinto nos meus cursos presenciais. Olha como é que o professor Naldo faz nas nossas aulas. Está aqui, ó. Veja só. Vou afastar aqui essas sementes. Depois vocês vão ver essas sementes mais detalhadas. Eu vou abrir e mostrar para vocês. Está bom? Pronto. Então eu venho aqui, ó. Eu tenho o EVA. O pacotinho aqui. Isso aqui é um arranjo que eu pinto. E já faço um arranjo belíssimo. Aqui cada um é um arranjo. Então, ó. Eu trouxe essas cores para que vocês identificassem. Eu tenho o cor de pele. Eu tenho o amarelo. E tenho o branco. Naldo, eu posso pintar outras cores aqui? No corante, ou seja, o urucum? Pode sim. Eu posso mergulhar o rosa. Vai ficar uma cor linda aqui. Eu posso mergulhar, né? O vermelho também vai ficar lindo aqui. Então eu posso pintar qualquer cor aqui dentro. Menos aquelas cores pretas e etc. Mas essas cores, o urucum dá um tom magnífico. Vocês vão ver. Então eu venho aqui, ó. Que está branquinho. Agora vamos lá. Claro que aqui o pó já citou um pouco no fundo. Como é pouco, vai sair um pouco o pozinho aqui. Mas quando é a quantidade maior que eu faço e boto na garrafa perto, então fica perfeito, tá bom? Aqui é uma aulinha prática só para vocês entenderem. Então eu venho aqui, olha para cá. Está preparado. Olha a cor. Perfeito. Uma cor bem escura. Não é isso? Um laranja bem escuro. Então você vem. Produtos naturais, é claro, né gente? Aí vem, mergulho aqui dentro. Ó. Abro um pouquinho, ó. Vou abrir um pouco. Olha. Vou abrindo para ele adentrar bem. Ah, professor, e assim que prepara ele já pinta? Sim. Claro que quando passa um dia preparado, ele concentra mais ainda. Mas aqui já está do jeitinho que eu quero, né? Do jeitinho que eu quero. Eu venho, mergulho. Então você que mora no interior, você que não tem tinta, você que está sem o dinheiro para comprar a tinta, é fácil, gente. Vai aí em uma casa de produtos naturais, compra o urucu puro, né? Porque tem ele misto. Aí você faz a festa. Você vai ganhar muito dinheiro. Depois você compra umas tintinhas de tecido e faz aquela misturada linda, né? O urucu com vermelho, o urucu com móvono. Fica um espetáculo. Claro que tudo isso vocês vão ver aqui no meu canal, a partir de agora, uma sequência de pinturas, criação de cores magnífica. Então você quer ver isso? Participa do nosso canal. Se inscreve, né? Vou pegar aqui uma folhinha de revista. Vou botar aqui em cima, ó. Pronto, já está pintado. Eu coloco aqui, ó, um em cima da outra. Deixo secar. Olha só que interessante. Eu deixo secar e ela vai ficar o meio mais claro e a parte mais escura, não é isso? E a parte das pontas bem escura, uma sombra bem escura. Pronto, aqui eu pintei o branco. Aqui é o branco, certo? Aqui está o branco. Agora eu vou pintar. Está dando para ver direitinho ainda, tá? Então aqui, ó. Aqui está a branca. Olha só. Branca. Certo? Agora eu vou pintar o amarelo. Vamos ver o amarelo, a cor que vai ficar. Então cada corzinha vai dar um destaque para você. Então vem, ó, para a amarela agora. A cor amarela, o EVA amarelo, aliás, né? Ergulha. Olha. Show. Já vai ficando. Gente, é muito, é muito maravilhoso. Eu trabalhando e eu dizendo, Jesus, que coisa magnífica. Os produtos naturais trazem uma naturalidade às flores que você nem imagina. Ah, professor, mas isso larga? Não larga não, viu, gente? Não larga não, viu? Se for o misto, você pode misturar. Como um açafrão. Se for usar o misto, bota uma tinta de tecido, né? Amarelo ou ouro dentro. Agora, se for o puro, nem precisa. Porque ele já é super forte. E ele já pega bem. Pronto. Aqui eu vou abrindo para pegar bem, ó. Olha. Pronto. O amarelo já está pintado. Olha só o amarelo aqui pintado. Vai ficar a mesma cor, professor? Vai não. Você vai ver daqui a pouco o tom que vai ficar cada um, né? Pronto. Vou puxar mais um pouquinho para cá. Agora nós vamos pintar o cor de pele. Cor de pele eu vou colocar aqui nessas folhinhas. Claro que precisa de um... Eu geralmente trabalho com a vasilhinha para lavar as mãos. Mas como aqui é pouca coisa, a gente não precisa. Olha o tom. Olha o tom. Dá para perceber que as cores, né? As cores vocês vão já ver. Mas depois que seque, que você percebe melhor. Mas aqui cada uma vai ficar um tomzinho diferenciado. Agora se fosse rosa, já ficava outro tom diferente. Eu também pinto rosa. Também pinto verde aqui. Olha, aí vem, mergulha um lado, vem, mergulha o outro. Eu já pinto tudo de uma vez. A gente... Ah, mas é aquela pintura com a esponjinha. Não, gente. Aqui é diferente. Aqui a gente já mergulha e já sai tudo pintado. Tudo, tudo, tudo. Perfeito, né? Ó. Eu vou pintar aqui. Vai ser uma sequência. Eu vou pintar. Depois de pintado, eu vou botar para secar. Depois de seco, eu vou frisar as pétalas para vocês verem os tons que ficaram. Como é lindo. Tá bom? Uma sequênciazinha básica para que vocês aprendam como fazer esse processo. Tá bom? Vou pegar um paninho aqui. O paninho já está sujo de tinta. Pronto. Agora eu já fiz a minha pintura. Olha. Tá aqui. Ele concentra um pouco. Tá bem forte. Pode fazer mais clarinho? Pode, professor. É a critério. Tá bom? Então eu vou tirar a tinta daqui. Vou botar aqui. E a gente já vai mostrar para vocês os tons. Como ficou. Tá bom? Vou puxar aqui. Aqui é o look. Vou deixar aqui para vocês verem que é o produto que a gente usou. Olha só. Agora eu vou mostrar para vocês as tonalidades. Olha só. Aqui. Aqui é a cor. Aqui é a cor amarela. O EVA amarelo. Esse aqui. Esse aqui é o EVA amarelo. Deixa eu puxar um pouquinho para cá para você identificar melhor. Essa cor aqui do meio. Olha só. As três cores aqui. EVA. Deixa eu puxar mais um pouquinho para que você veja bem. Eu quero que vocês vejam bem. Tá bom? Pronto? Veja bem. Olha. Você veja bem. Dê uma olhadinha. Pronto. Para que você veja bem. Tá certo? Olha. Aqui. Cor amarela. Do EVA amarelo. O amarelinho. Olha só. Ficou lindo. Aqui quando seca fica um show de bola. Aqui é o cor de pele. E aqui é o branco. Olha só o branco. O branco no corante. Como fica o show de bola. Olha o branco. Vou mostrar para vocês como fica. Lindo, né? O branco. Show de bola. O amarelinho. O EVA amarelo. Fica com a diferença, professor. Só quando seca que você vai ver a diferença. De um para com o outro. E aqui é o cor de pele. Ele vai ficar uma corzinha mais concentrada. Olha só. Então eu trouxe esses EVA para mostrar para vocês que você pode fazer essa pintura. Aí aqui eu deixo ele secar um em cima do outro. Geralmente para ficar as cores mais bonitas eu vejo secar uma pétala em cima da outra. Então eu vou pegar aqui o amarelo. O amarelinho. Que é esse aqui. Esse aqui é o amarelo. Vou mostrar para vocês aqui. Ele está seco já. Já secou. Deixa eu mostrar aqui as pétalas. Olha como fica o amarelinho. Olha. Lindo, né? Vou mostrar as pétalas pequenas. Mostrar as pétalas grandes. Olha. As pétalas grandes. Olha. Que lindo. Olha as outras pétalas aqui. Certo? E aqui a maior. Deixa eu mostrar a maior para vocês. Como ficou. Tudo fica maravilhoso, gente. Maravilhoso. Então esse aqui é a corzinha amarela que a gente pintou. E deixou secar uma em cima da outra. Aqui é o amarelo. Vou mostrar para vocês agora o branco. Olha o branco aqui. O branco. Veja a diferença. O branco secou. Olha como ficou. Uma corzinha suave. Uma corzinha mais suave. Olha a diferença de tons. Certo? Olha a diferença de tons. Então fica muito lindo. Então eu estou mostrando aqui nessas tonalidades. Agora é claro que vai crescer mais cores. Eu vou mostrar para vocês. Vou tirar a luva para que você identifique aqui melhor. Olha só. Vou mostrar a pétala grande comparando com... Aqui é o EVA branco. Comparando com essa outra cor aqui. Amarela. Deixa eu mostrar aqui. Só para você ter uma ideia. Olha o amarelo. O EVA amarelo. O EVA amarelo. E o EVA branco. Olha os tons que o Urucundá. Um show de bola. Não é, gente? Maravilhosa. Não é? Então aqui é a corzinha que a gente pintou. Claro que o branco você sabe que... Aqui o que acontece? Eu espalhei. Eu espalhei. Eu não espalhei. Eu simplesmente deixei secar uma em cima da outra. Agora se você pintar e assim que pintar e espalhar vai ficar escuro. Vai ficar escuro. Esse aqui também eu pintei e deixei secar uma em cima da outra. Aí ele ficou um pouco mais claro. Mas se espalhar assim que pinta, fica uma cor fortíssima. E agora vou mostrar para vocês a cor que foi o EVA cor de pele. O bege. Vou mostrar para vocês aqui o tonzinho da grande. Olha a diferença. Vou mostrar da pequena para você ver. Olha a diferença de tons. Olha. Certo? Aqui é o branco. Aqui é a cor de pele. Agora eu vou mostrar também o amarelinho. O EVA amarelo. Olha a diferença. Três tons diferentes. Só aqui. Está certo? Porque o EVA eu botei cores diferentes. Claro que aproximadas. Mas eu posso pintar aqui dentro do corante. O rosa. Eu posso pintar o vermelho. Vai ficar um vermelho bem interessante. Eu já fiz o teste. E posso pintar também o verde. Que vai ficar uma cor mais nova. Uma cor linda. Então tudo isso vocês vão estar vendo nas nossas aulas. Aqui no nosso canal. Olá. E sem contar que você pode fazer um lindo arranjo. misturando nele próprio esses três tons lindos. O seu arranjo vai ficar hiper natural. Com uma qualidade maravilhosa. Conseguindo assim adquirir também o valor maravilhoso. Não é? E digno. Então usem sempre essas tonalidades. Urucum em três EVAs de cores diferentes. Que vai dar um tom sobre tom no seu trabalho lindíssimo. Tá vendo? Então a informação que nós temos é justamente essa. Essa informação maravilhosa. Aonde você vai poder fazer a diferença. Economizar e ganhar muito dinheiro. E aqui está a nossa linda pintura com Urucum. Você gostou? Se você gostou. Clica no gostei. Comenta. Curte. Compartilha. Um grande abraço para vocês. E na próxima aula. Terei mais novidades. 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 Legenda por Sônia Ruberti